Em Presidente Prudente, hoje cedo teve mutirão para a limpeza de estradas municipais na Zona Norte Máquinas e caminhões estiveram em duas estradas nas saídas dos bairros Humberto Salvador e Augusto de Paula Os dois na Zona Norte da cidade Segundo a Secretaria de Obras, foram recolhidos 20 caminhões de entulho, lixo e madeira A ideia da ação é fazer a limpeza e alertar a população sobre os problemas provocados pelo descarte irregular Apesar de caracterizado como um crime ambiental, o depósito irregular de lixo e entulho ocorre em vários pontos da cidade Quem faz isso está sujeito a multa, que pode chegar a R$ 4 mil